Fala aí, Picado, ano de 2014, fala assim, dois botes estão no mar a uma distância D um do outro. Um observador situado na praia, observando-os, calculando a distância e ângulos em dois pontos de observação, como no esboço abaixo, ele dá o esboço, a distância D, ele quer saber a distância D, entre os botes em metros é igual, aí ele dá o dado, seno de 120 é igual ao cosseno de 30. Então, você tem que lembrar da tabela de ângulos notáveis. Então, vamos lá, olha só. A gente tem que aqui é 45, 30, para 180, falta 105. Logo, desse lado eu tenho 75 graus, né? Depois, aqui eu também tenho 35 graus, porque é o oposto, né? E aqui eu tenho 75 graus. Bom, 75 mais 75, a gente vai encontrar 150, para 180, falta 30 graus. Né? E aqui a mesma coisa, 75 mais 45, 120. E aqui falta 60 graus, para 180. Bom, tá feito, né? Agora é só a gente calcular. Agora, olha só. Se aqui é 30 graus, aqui também é 30 graus, então aqui também é 30 centímetros. Aí a gente pega esse ponto aqui, ó. Tá bom? Que é o ponto de observação lá, que eu vou chamar. Então, fica o seguinte. Esse lado aqui, ó. O lado A. Se aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, aqui também é 30 metros. Vou chamar esse lado aqui de AB. A. B, né? Então, fica AB ao quadrado, né? Lei dos cossenos é igual. Eu quero saber essa reta AB aqui, para eu poder achar lá o D. Vai ser 30 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, menos 2 vezes 30, vezes 30, vezes o cosseno de 120 graus. Que é esse lado aqui, ó. 75 mais 45. AB ao quadrado é igual a 900, mais 900, menos 30 vezes 30, 900, vezes 2, 1800. 800, 1800, vezes cosseno de 120 graus. Você tem aqui o arco de cosseno, mais, mais, menos, menos. Se você tem aqui 60 graus, então 120 vai ser negativo. Que é esse lado aqui. No tudo aqui, né? 120 graus. Então, fica assim. Menos 1 sobre 2. AB ao quadrado é igual a 900 mais 900, 1800. Menos com menos mais, 1800 dividido por 2, 900. Então, AB ao quadrado é igual a 1800 mais 900, 2.700. AB é igual a raiz quadrada. 2.700 é 9 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. 9 vezes 3, 27, vezes 10 ao quadrado, 2.700. Então, vamos lá. AB é igual a raiz quadrada de 9 é 3. Esse 2 corta com a raiz e sai. E só fica o nosso 3, né? Então, a gente tem que o nosso AB é igual a 30 raiz de 3. Tá certo? 30 raiz de 3. Bom, agora a gente vai ter que calcular o valor de D. Eu vou olhar para o 45 graus em relação ao D lá. Então, fica assim, ó. D ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 10 raiz de 6 ao quadrado menos 2 vezes 10 raiz de 6 vezes AB vezes cosseno de 45 graus, que é o ângulo que está aqui. Aí fica assim, ó. D ao quadrado, o nosso AB ao quadrado é 2.700 mais 10 ao quadrado 100 e o 6 vai sair da raiz, porque 6 vezes 6 é 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então, 100 vezes 6 vai ficar assim, ó. 600 menos 2 vezes 10 raiz de 6, o nosso AB vale 30 raiz de 3, vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2, fica D ao quadrado é igual a 2.700 mais 600 menos 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36, raiz quadrada de 36 é 6, então fica 10 vezes 30 vezes 6. Então, D ao quadrado é igual a 2.700 mais 600 menos 30 vezes 6, 180, vezes 10, 1.800. Então, fica D ao quadrado é igual, fazendo o cálculo dessa coisa toda, a gente vai encontrar 1.500. Então, D é igual a raiz de 15 vezes 100, né? Que no caso vai ser D, o 100 vai sair, né? Por causa que a raiz quadrada de 100 é 10, então fica 10 raiz de 15. Que neste caso é a alternativa A dessa questão, tá certo, guerreiro? Então, você tem que ficar muito atento em relação ao que ele dá lá na figura. Mas, olha só, não vem imaginar coisas que não existem na figura, tá certo? Então, você fica bastante atento a isso, tá beleza? Então, não desiste não. Vem comigo! Espero que você tenha gostado da videoaula. Não deixa de assistir as próximas. Vou deixar aqui pra você o link pra que você possa estar participando das aulas do canal. Não esqueça de dar aquele like, de se inscrever em nosso canal e convidar os seus amigos. Eu muito obrigado e valeu!